E aí 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 Eu pedi um veículo pro Pak Katari Esse é seu veículo de combate, Kumpa Vamos lá E aí 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 Obrigado. 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 Fiquem nas posições. Entendido. Vamos lá. 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 Te estoy viendo, Conchita. Vamos lá. Tudo bem. Reúnam-se aqui. Entendido. Preciso de você. Entendido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.